Música Pastor Flávio Amaral, vem cá pastor Glória a Deus pela vida deste homem, deste servo Deus trouxe ele para cá nessa noite, foi Deus que preparou esse momento irmãos Nós conhecemos o pastor Flávio, ele estava aqui passeando em Aracaju E eu entrei em contato com ele, nós nos encontramos lá na orla, ele com a esposa dele Nós jantamos juntos né pastor E ele gostou de Aracaju, gostou de Aracaju e ele disse que ia voltar aqui E ele disse, eu vou na sua igreja, nem foi eu que pedi, ele que se convidou, não foi não? É muito bem vindo, glória a Deus, glória a Deus porque ele está aqui conosco Irmãos, Deus é com este homem, eu tenho acompanhado o ministério dele, o que ele tem feito Vem mais para cá pastor O que Deus tem feito na vida dele E eu digo, o que ele tem feito, não vi gente que faz igual Porque ele vai contar um pouquinho da história dele, o que ele era, onde Deus o colocou Mas ele transforma, ele leva, traz pessoas, coloca pessoas dentro da casa dele Para que essas pessoas sejam tocadas pela palavra E quem faz isso irmãos, é porque realmente ama a Deus e ama a sua palavra E tem um fogo no coração para que vidas sejam alcançadas Ele vai contar um pouquinho da história dele, o que Deus fez na vida dele E que verdadeiramente você seja abençoado nessa noite Pastor Flávio, seja muito bem vindo, essa igreja aqui está ansiosa para te receber, te conhecer É uma pessoa muito querida já no nosso coração E temos orado por ti, tá bom? Fique à vontade, que Deus te abençoe e te uso nessa noite Obrigado pastor, eu agradeço a Deus por estar aqui Eu vou ler um trecho da bíblia aqui em cima, pode, né? Livro de João E eu cumprimento você com a paz de Jesus A graça e a paz de Jesus, a misericórdia dele O amor e que ele venha me dar e te dar também Muita saúde Porque Eu já tive de tudo um pouco na minha vida Mas O momento que eu fiquei sem saúde na minha vida Foi o momento que eu mais chorei para Deus Eu disse para Deus, eu não quero morrer assim Eu não quero morrer assim Eu não pedi para nascer Mas o Senhor me fez Então durante a ministração você vai saber um pouco da minha vida Eu acho que muitos já ouviram falar Eu tive um passado bastante vergonhoso Eu tive uma vida muito difícil Desde já eu peço até perdão Peço desculpa Né? Se você ouvir coisas muito pesadas Ai, não vim na igreja para ouvir uma coisa tão feia dessa Mas você tem que entender Que Jesus, ele morreu Pelo pior Pelo mais vil pecador Jesus veio para alcançar Aquele que havia se perdido Não foi o engomadinho O bem estruturado O bem socializado O bem de aparência Não foi esse Quando Jesus me alcançou Aos olhos humanos Eu não só via eu Como eu ouvia As pessoas dizer Isso é um demônio Isso é um diabo Isso aí vai morrer Vai para o inferno Isso aí é uma desgraça Isso aí é um Se tem mais jeito, não E as pessoas, eles não sabiam Como eu estava por dentro E não sabia que Deus estava ao meu derredor Dizendo Tem jeito E eu vou pegar isso aí Viu? Até contra a minha palavra Até contra a minha vontade A Bíblia diz que o coração A boca fala Que o coração está cheio Até entendo naquele momento Que a gente se esbraveja De dar lugar ao diabo Dar lugar à carne Quando vê Já pecou Já errou Mas tem momentos Que há um grito De socorro Na vida e na alma De muitas pessoas E esse grito É o silêncio É o silêncio E eu não falava de Deus Não queria saber de Deus E se alguém falasse de Deus para mim Eu era muito agressivo Até uma vez uma mulher Diz que Jesus Ia me libertar E eu disse Vá você E seu Jesus Para o inferno Então eu não sabia O que eu estava dizendo Eu não sabia Uma pessoa Que sobe num trio elétrico Numa festa de Satanás E fala Que vai macetar O apocalipse Ela não sabe O que está dizendo Ela não sabe O que é o apocalipse O apocalipse É o livro Mais poderoso Da Bíblia E ele avisa Feliz E bem-aventurado Quem crê Nas palavras Deste livro As pessoas Estão muito Preocupadas Com riqueza Com honra Com status Com perfis Eu estou Preocupado Em transformar Vidas Através Da minha vida Porque foi o que Deus fez Na minha vida Essa é a verdadeira Adoração É lindo Eu me emocionei Eu estava sentadinho Porque esse sapato Ele só é bonito Mas ele dói muito o pé E ele é bem baratinho Comprei na internet Porque eu achei bonito É chamegoso É Mas eu falei Se eu ficar muito tempo Em pé com esse sapato Vai doer meu pé E eu vou ficar uma hora Uma hora e meia pregando Duas horas Até meia noite Então os crentes Têm que aguentar É A gente tira mesmo E a verdadeira adoração É linda É lindo você cantar Ouvir louvores Ouvir músicas Canções lindas Mas a verdadeira adoração É o que você faz Com suas mãos Né Eclesiastes 9 e 10 É plantar É ofertar É abençoar É cuidar É vestir A verdadeira adoração Não é ouvir louvores Não é cantar louvores É guardar o seu corpo Eu brigo muito na rede social Viu? Eu estava lendo uma passagem Na bíblia hoje Onde Jesus Essa daqui João 9 Que o povo dizia Que Deus não era Jesus não era Um homem de Deus Porque Ele curou no sábado E a gente vê As coisas tão parecidas Com os dias de hoje Não é verdade? Enquanto as pessoas Estão preocupadas Em seguir Dogmas Rituais Liturgias Tradições Jesus Estava preocupado Em Abrir os olhos Do homem Né João 9 E passando Jesus Viu um homem Cego De nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram Rabi Quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou Nem seus pais Mas Esse mas Aí É a resposta Foi assim Para que se manifeste Nele As obras de Deus Convém que eu faça As obras do meu pai Que me enviou Enquanto é dia Porque a noite Ninguém vai ficar trabalhando Eu estou no mundo Enquanto eu estou no mundo Eu sou a luz do mundo Tendo disso Cuspiu na terra Com saliva Fez um lodo Untou E colocou nos olhos do cego E disse Vai Lava-te no tanque De siloé Que significa enviado Foi e lavou Então os vizinhos Ficaram perplexos Tinha visto Que era cego Dizendo Não é este o cego Sentado Mendingando Uns diziam Sim é esse Outros diziam Sim parece E ele disse Eu sou Diziam-lhe Pois Como é que lhe abriram os olhos Ele respondeu O homem chamado Jesus Fez lodo Ungiu E abriu E disse Vai Vai no tanque Lava Então eu fui Lavei e vi Onde está ele Respondeu Não sei Levaram os fariseus E era sábado Quando Jesus fez o lodo E abriu os olhos Os fariseus perguntaram Como vira Se ele disse Pôs lodo nos olhos E lavei e vi Então os fariseus dizem Esse homem não é de Deus Pois não guarda O sábado Amém Pode fechar a bíblia Que a gente Vai meditar nisso E ouvir um pouco Da minha história Não é de Deus Porque não guarda O sábado Não tem um mês Que estava tendo Uma polêmica Sobre o sábado Alguns pastores Famosos Rodrigo Silva André Valadão Você viu isso? Também me meti Aí jogaram meu vídeo Eu gosto de me meter Em confusão Eu gosto de me meter Nas polêmicas É Ah pastor Não briga não Briga sim Que dá hipope Briga que dá conteúdo Briga que alguém vai ver Vai Quando é uma causa justa Jesus também brigou Os discípulos brigaram Claro que com muita mais sabedoria Do que eu Então a irmã Pastor Flávio Eu vou E eu tenho muitos amigos Muitos seguidores Muita gente gosta Do nosso trabalho E não era para menos É um trabalho Muito honroso Mas eu vou falar um pouquinho Disso hoje Pastor Flávio Você é maravilhoso Mas o senhor Tem que guardar O sábado Eu falei Ô minha irmã Já está tão difícil Eu guardar A língua Quanto mais O sábado Eu preciso guardar É meu corpo É a minha vida Para não pecar Contra o senhor Porque as pessoas Olham para mim Hoje Aí olham para a Andréia Para a Radassa Que é bem bonitinha Olha para o carro Que Jesus me deu Olha para a casa Que eu tenho Que é muito simples Olha para o trabalho Honroso De tanta gente Me seguindo Quem sustenta Esse trabalho Quem paga Essas viagens Quem é que dá dinheiro Para ele comprar roupa Como é que ele Foi conhecer A lagoa dos tabaquis Meu Deus do céu É muito dinheiro É não é 50 reais Para entrar lá Não é verdade E a gasolina Eu falei Foi o pastor Flávio Que me deu O povo fica louco Eles ficam preocupados Igual Jesus libertou O gadarene E ficaram com ódio dele Por causa dos porcos Aí ao invés De eles estarem Olhando Há um mês Eu e a Andréia Viajamos Nós íamos A gente ia pregar Numa cidade Do interior De Minas Gerais Poços de Calda Eram seis horas De distância E eu já tinha prometido A moça Que eu ia buscá-la E quando eu olhei No ex Falei Vixe É totalmente diferente Poços de Calda É para a direita E BH É para a esquerda E são seis horas De diferença Amor Vamos um dia antes Por quê? Porque o mais interessante Não é eu ir pregar Não é nunca Viu pastor Flávio Eu venho na inauguração Toda vez que eu vim A Aracaju Eu venho aqui Mas o chamado dele É cuidar desse rebanho Que Deus deu O meu não O meu não Eu não estou preocupado Em brilhar Ou em me amostrar Ou em fazer bonito Aqui para vocês Nem em igreja nenhuma Eu quero muito conhecer Pastores ricos Famosos Influentes O que eles fazem Com a vida deles Não é da minha conta Mas eu preciso Ir atrás de político De advogado De psicólogo De apresentador De televisão Eu preciso mostrar Para o inferno Que eles não venceram Amém Que eles não vão Destruir todos Que eles não vão Conseguir Matar A nossa geração Amém Eu preciso mostrar Que o que eu Vou fazer Ainda não tendo Não tendo Quatro, cinco faculdades Igual Silas Malafaia Rodrigo Silvas André Valadão Galo Lagoinha E todas essas igrejas Maravilhosas Que vem salvando vidas Nenhuma é perfeita Nenhuma igreja é perfeita Porque a igreja é feita De seres humanos E nenhum presta Para nada Só presta Quando tem Jesus Contei isso para ela Raramente eu abraço Uma pessoa e digo Jesus te abençoe E hoje eu abracei ela E diz que Jesus te abençoe Porque eu falo logo Jesus te liberte Bate no ombro do teu irmão Diga Jesus te liberte Jesus te liberte Todo dia Eu era cobrador de ônibus E uma vez uma irmã Estava lá Né Uma prima E ela pegou E estava lá falando De todas A fé dela A fé errada Mas estava falando Da fé dela Fiquei bem caladinho Na minha Ouvindo Respeitando aquilo ali Entregando folhetim De terço De santinho Para todo mundo No ônibus Quase ninguém pegou Quase todo mundo Rejeitou Porque a maioria ali Ouvia eu pregando No ônibus Todo dia Já sabia qual era O caminho A verdade A vida Então ela notou No final Ela olhou para mim E falou Estranho Cobrador Quase todo mundo Aqui rejeitou Falei Aqui todo mundo É convertido Irmã Aí ela disse Como assim convertido Eu falei Vai em paz Que Jesus te liberte Ela deu-lhe um grito Comigo Já só liberta Falei Estou vendo Estou vendo Vai em paz Que Jesus Ande contigo Aí ela disse Jesus e Nossa Senhora Da Aparecida Eu falei Não precisa Só Jesus É suficiente Não precisa De Canidé De Pai Francisco De Iemanjá De Sereia De João Pedro Nem Maria Deixe Maria Em paz Só Jesus É suficiente Para a nossa vida Só Jesus Daí então Eu estava dizendo ali Eu peço perdão Se vocês ouvirem Alguma coisa pesada Nós passamos Uma vida inteira Questionando Tenho certeza Que você já questionou Por que eu sofri tanto Ou por que eu sofro tanto Se não Está te libertando Mas passamos Uma boa parte Da vida Onde eu errei Quando olhamos A criação Filho Um neto Um irmão O que eu fiz De errado Onde eu errei Quando os discípulos Perguntaram Para Jesus Rabi Mestre Quem pecou Foram seus pais Jesus disse Não Mas Não Mas O motivo é Não foi por que Os pais deles pecaram Não existe Uma pessoa que não tenha pecado Não O motivo não é Pelo pecado dos pais Não, não, não Não foi por causa dos pais Nem o pai pecou Não, nada disso Ele nasceu cego De nascença Igual eu e você Somos ruim De nascença Nascemos ruim Viemos aqui Eu tenho certeza Além de Pregar Eu conto testemunho E ainda palestro Algo importante Eu tenho certeza Que todo mundo aqui Tem um histórico Se não tem os três Eu tenho os três Histórico Mas a maioria Ou todos aqui Tem um histórico De família Antecedentes Ainda mais em Aracaju Aracaju Nordeste Irmão Você só vê Santo para tudo Quanto é lado Estátua Imagem O pior pecado Da Bíblia Pastor não tem Pecadinho Nem pecadão Engano seu Te ensinaram errado Existe Pecadinho E pecadão E o pior pecado Da Bíblia Se eu perguntar Para você Você sabe responder Você falou a verdade Pode falar alto O pior pecado Da Bíblia É a idolatria Pode ler Juízes Crônicas Samuel Que você vai ver textos Diretamente Dizendo isso O pior pecado É a idolatria Que a homossexualidade Ela é antinatural É a abominação Assim como o adultério Destrói toda a família E a prostituição Você profunda O corpo de Cristo E o O assassinato Você matou Tirou uma vida Todos eles são terríveis Mas quando você Se ajoelha A um Deus Que não é o nosso Deus Você está fazendo o que? Traindo o próprio Deus Então você adorar Qualquer coisa Ou qualquer pessoa Colocar sua fé Sua confiança Por isso o Brasil Está sendo tão castigado Por isso que a gente Tem um diabo Sentado no trono E vários demônios Comandando o nosso Brasil É por isso E eu estou falando Do que eu sei Do que eu vivo Do que eu presencio Sempre na minha vida Você vai em Brasília Numa reunião Na câmara distrital Eu e a André Vai sempre Vamos sempre Eu olho para os lados Olho para a cara Dos políticos Dos visitantes De algumas pessoas Palestrantes Veja aquele povo Ali no plenário Na arquibancada Na tribuna Eles chamam de tribuna Com microfonezinho Assim tudo chique Tudo engravatado Se você fecha o olho Se você vai em jejum Você vê demônio Na vida das pessoas Demônios Demônios Na vida das pessoas Eles estão criando Tanta lei diabólica Que se vocês Estuvais Eles nem dormem Não é possível É Não, pastor Isso não é possível É É possível E vai acontecer Por isso Gosto do versículo De Eclesiastes Tudo que tiver A mão Tudo que vier A sua mão Para fazer Não tem idade Para fazer o bem Não tem idade Para fazer o bem Não tem idade Para fazer uma obra Uma vez Eu estava ministrando Um culto lá em Brasília E aí tinha Umas irmãzinhas assim E eu orei Deus me mostrava as coisas E eu estava orando Na cabeça No ombro delas E tinha uma Uma das últimas Era uma senhorazinha Bem idosa Ela veio bem devagar Aí eu lembro Que eu toquei nela E falei Olha irmã Deus me mostra Que você vai fazer Uma obra Missionária E as outras E as outras Do lado Estavam rindo Ela falou Está rindo de que? Não passou nada Amém Glória a Deus Vigia Serpente Vigia Esse crente venenoso Aí ela Não pastor Essas são minhas amigas Amiga da onça A senhora vai fazer Uma linda obra Deus vai lhe usar Numa obra de Deus Vai em paz Seu dinheirinho da aposentadoria Vai dobrar Antes dessa obra E não deu seis meses Ela me ligou Mandou mensagem pra mim Pastor Eu Fui lá pro Nordeste Ela lá em Brasília Pregar Pra minha irmã Que estava morrendo Eu lembrei Da sua oração Quando eu orei Na minha irmã Ela aceitou Jesus Três semanas depois Deus escolheu ela Deu tempo Ela Conversar com os filhos Falar de Jesus Pro filho Largar as idolatria E aí foi onde eu lembrei Que o senhor disse Que eu iria fazer a obra Agora eu peguei gosto Ela com quase 80 anos Não conseguia nem andar direito Agora eu peguei gosto Pra pregar Hoje Ela está pregando nos hospitais Porque ela disse Enquanto há vida Há esperança Enquanto você está respirando Você vai atrás da pessoa E fala de Jesus Fala Parábola do juiz E Nico Enquanto ele não abençoou A mulher não deixou de ir lá Mas é um crente frouxo Medroso Mulenga Eu disse Para a mulher Vá vocês Jesus Para o inferno Ela disse Eu não vou para o inferno Porque eu não quero ir não E nem você vai Ela lançou a palavra Pastora Porque do jeito que eu estava Na minha ignorância Tudo que eu queria Era morrer Para o inferno Porque aquela vida Que eu levava Você não vai para o inferno Porque Jesus vai te libertar E você vai ser um homem de Deus Ah meu irmão Eu tinha um cabelo Batendo as pernas Eu parecia uma mulher Caminhando nas ruas Meus peitos Parecia seios Eu escondia o órgão genital Em calcinhas Que machucava tanto O meu membro O peito Eu apertava meu peito Saia um líquido branco Que espirrava Como daqui na parede Que eu acreditava Que era leite E não era não Era hormônio Hormônio feminino Que eu tomava Todos os dias Uma injeção de perlutã E ainda comprava Nas farmácias Cartelas de messigina Ciclo 21 E tomava 3, 4 Comprimido de uma vez Sim Isso destruiu os glóbulos Minha pele E eu pensando Que eu estava virando Mulher Afinou minha pele Afinou a voz Não tinha pelo nenhum No meu rosto O meu corpo Ficou Uma silhueta De mulher E aí eu destruí O templo Que era a morada De Cristo Isso até os meus 14 anos 15 anos 16 anos Eu comecei Todo esse processo Até aí Eu não tive Uma família Para cuidar de mim A minha família Era muito irresponsável Uma família Que veio Da idolatria 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 Prostituição Os homens Adúlteros As mulheres Prostituindo Seu corpo Sua vida A maioria Delas Principalmente A minha mamãe Nova Bonita E um espírito Não só um espírito Toda a vida Da minha família Miserável Miserável Eu ainda vim Dessa vida De miséria Então passávamos Muita fome E algumas vezes Minha mãe Arrumava algum trabalho Além de usar A vida dela Em prostituição E jogava eu Numas creches Nas creches Eu era abusado Por ser muito bonito Por ser um menininho Muito bonitinho E ali eu fui Pegando jeitinho Jeitinho Crescendo Com aquele jeitinho Então todo ser humano Que olhasse para mim Dizia Esse menininho aí Não vai ser homem não Viu Eu já ouvia E alguns já se abusavam De mim Aproveitavam Então com nove Deu doze anos Eu já estava andando Nas ruas Vigiava carro Fazia frete Tentava fazer Um engraxar o sapato Aí já tinha Um engraçadinho Vamos brincar E eu já sabia Qual era a brincadeira Eu ia Então aprendi A ganhar dinheiro assim Me prostituindo Era ruim Sei que eu sentia prazer E gostava daquela situação Eu não gostava Mas eu estava ali E assim Como eu Existem milhares No Brasil E no mundo A sociedade Faz vista grossa Porque é um assunto feio Falar de pedofilia Homossexualidade Prostituição É feio Mas às vezes acontece Dentro da sua casa Eu vi acontecer Na casa de amigos De parentes De vizinhos De crentes De católicos De espírita Não tem cor Não tem raça E não tem classe social Para o satanás Trabalhar na vida De uma pessoa De uma família Para destruir Então o satanás Destruiu a minha vida O diabo Destruiu Tem uma música Muito bonita Da Rosa Nascimento Que fala com um lápis Ele desdenhou Uma história Sem amor Consegue cantar ela Amor no final? E Jesus veio Apagou essa história Com sangue E escreveu Uma nova história Com sangue De Jesus Ele escreveu Uma nova história Na minha vida Porque aos olhos humanos Eu já estava Todo destruído Todo Eu e minha mãe Tinham do pior relacionamento A minha avózinha Ela aceitou Jesus E Deus escolheu Aí meus irmãos Cada um foi para um lado Tios Cada um se mandou para um lado Alguns se envolveram Com outro homem Mulher Minha família Encheu de gay Lésbica Tráfico E foi aquele abandono Aquela desunião Muita bebida Vícios Maldições E eu O pior de todos O pior da família Já falavam Já Está demorando A qualquer momento Chega a notícia Morreu Porque com 16 anos 17 Eu abri um bar gay Uma boate O cabelo crescendo Eu comecei a me vestir de mulher E tomar muito hormônio Fiz festas gays Fui parar na rua E olhando a vida Dos travestis Trasexuais No meio Eu achei lindo Aquela vida Comecei a ter Só aquele tipo De amizade E é Bíblico 1 Coríntios 15 Versículo 33 As más Companhias Corrompem O bom custou Eu não me imaginava Dançando com um rapaz Eu dancei Eu não me imaginava Me vestindo de mulher Eu vesti A primeira vez que eu me vesti de mulher Eu apareci na frente da minha avó Ela desmaiou na hora Me xingou Me deu um tapa nos peitos Me chamou de baitola Toma vergonha baitola Que tu é homem Deus te fez homem Deus não te fez assim não Eu nunca nem te ouvi Dessa palavra Na hora Eram apelidos Perversos Xingamentos Era direto Eu correndo da escola Apanhando Tinha que pular muro Sair pela saída de trás Vivia escondido Às vezes eu tinha que esperar Todo mundo ir embora do colégio Eu ficava escondido Embaixo da mesa Porque Turminhas queriam me bater Bater no delicado No viadinho No sensível No florzinha E assim foi minha jornada Eu não consegui estudar muito tempo Estudioso Bom de matemática Que erraram Parei na sexta série E me entreguei de vez À prostituição Eu tentei namorar Várias moças Várias Mas eu não conseguia mais Me libertar Não conseguia Deixar de gostar De pessoas do mesmo sexo A minha atração física Imoral Era por pessoas do mesmo sexo Mas não tinha um dia Que eu Não chorava para Deus E dizia O Senhor existe Me tira dessa vida E ali Eu não adiantava Eu entrava Na igreja católica Eu achava horrível Aquele tanto de imagem Uma mais feia Do que a outra Falava Que isso é tudo diabo Isso é tudo cão Eu não acreditava Eu já tinha Um discernimento Tremendo Eu ia Nas igrejas católicas Aquelas missas Ai pai nosso Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Santo Credo 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 Eu já saia Estafado Só baboseira E eu não conhecia A bíblia não Eu lembro que eu roubei Uma bíblia No Carrefour Levei uma surra E fui preso Está roubando Uma bíblia Está a bíblia Na minha cara Eu queria ler E aí eu entrava Em algumas igrejas Evangelicas Também estranhava O jeito dos evangélicos Caia no chão Pulava Gritava Uns manifestava Falava Vixe, isso aqui Parece um hospício E eu saia louco Da igreja Certa vez Minha avó Me chamou E falou assim Vamos ali na igreja Comigo Falei Não, não vou não Não, não vou De jeito nenhum Vamos E eu estava Muito afeminado Muito Uma roupinha toda Arrochadinha Das filhas dela Pegava as filhas Sapato Calça Blaise Roupa E ia E aí na porta da igreja Uma senhora Estava sentada no banco Dona Maria Otávia Pai de um Grande De um homem De Deus Maravilhoso Que é o pastor Jair E essa veinha Fez assim Vem aqui Meu filho Aí eu Estava lá no final Da igreja Lá na porta Assim Igreja maior do que essa E ela Vem aqui E eu falei Tá doida Que eu vou Nada Fiquei lá na porta E minha avó Vai bicho Anda logo Caminha Falei Vou não Vó O que que essa mulher Quer falar comigo Anda Você besta Ninguém vai olhar Para você não Falei Já está olhando Está todo mundo Olhando para mim Vó Então vai Aí ela levantou Quando ela levantou Eu fui Nossa Ela vai vir aqui Eu fui Aí ela disse Para mim Abaixa Eu abaixei Ela disse Jesus vai te libertar E eu falei Libertar de que? Ela vai te libertar Você vai ser um homem De Deus Na hora eu senti Uma raiva Tão grande dela Porque Cada vez que a pessoa Falava assim A gente entende Que é uma rejeição Mas Deus não rejeita A pessoa Ele rejeita o que está Na pessoa Deus rejeita O que está na gente Naquele momento Eu saí Todo sem graça E aquilo ficou Na minha mente Mas Deus usou Quem ele quis Deus usa Quem ele quiser Deus usou Bêbado para mim Deus usou Travesti Deus usou Criança Deus usou Drogados Eu à mesa Com um monte de travesti Cheirando cocaína Bebendo cerveja Eles batiam Na mesa E diziam Você Não é deste mundo E eu Oxê O que é que tu tem Não é isso mesmo Você Flávio Não nasceu Para essa vida Você é diferente Aquilo mexia comigo Uma vez Um travesti Lá no Rio de Janeiro Ele gritou Comigo no bar Mas era para eu Abrir minha boca E falar E eu estava Muito drogado Pastor Eu tinha cheirado Muita cocaína E um travesti E um travesti Gritou comigo Você é do diabo Flávia Eu calo a boca Seu satanás Que eu não sou do diabo Nada Eu sou de Deus Então sai daqui E eu saí E fui para casa Chorar Então era cada coisa Dentro do ônibus Eu estava dentro do ônibus Eu entrei no ônibus Para ir para Copacabana Lá na Lapa O ônibus apertado Aí surgiu um lugarzinho Para sentar Eu fui lá Sentei Entre dois bancos E no meio Tinha tipo Uma caixa d'água Uns ônibus antigos Tinha um troço assim Aí entrou a mulher Quase não dava conta De passar na roleta Falei Vixe E ela veio apontando Para aquele lugar Aí eu levantei da cadeira Falei Não, a senhora Pode sentar aqui Ela Não Senta aí Senta aí Empurrou Eu sentei de novo Nesse dia eu estava De salto alto De saia De sutiã Biquíni Eu estava de biquíni Eu estava de biquíni De mulher Igual mulher Ninguém no ônibus Percebeu que eu era Um rapaz Cabeludo Não tinha nada De homem em mim Nada que você olhasse E dizia Você é um homem Não O povo me confundia Na rua Na época tinha uma Uma dançarina Ela nasceu em Juiz de Fora Do Tchan A Sheila Carvalho Na época existia A Sheila Carvalho Da dançarina Do Tchan O povo gritava comigo Que eu parecia com ela Para você ver Como era bonito Os cabelos pretos Muito grandes A cara bronzeada Rosto bonito Ela virou para mim E disse Jesus Vai libertar você Meu filho Falei Tu é doida mulher Cala a boca Que meu filho O que Que meu filho Como é que a senhora sabe Que véia terrível Como Tem véia Que não é gente não Viu Ela Você é homem Jesus vai te libertar Eu desci Doido Revoltado Igual o J.A. De dentro do ônibus E fiquei lá na parada Quando eu vi ela Ela já estava perto de mim Eu falei Tu desceu primeiro do que eu E ela Eu não terminei Deixa eu te abraçar Deixa eu dizer Que você é diferente E elas sempre As mesmas conversas Diferente Todo mundo fala isso Diferente por quê? Porque você é Jesus escolheu você Falei Mas se Jesus me escolheu Por que eu nasci assim? Por que eu sofri? Por que minha mãe Me abandonou no meio da rua Com os nove anos de idade? Por que minha mãe Me botou em creche? Por que eu não tive Pai para cuidar de mim? Por que? E ele Eu não sei Eu sei que você É de Jesus E eu fui embora Anos depois Eu já estava destruído Nas drogas Feio Acabado Eu fui Nessa igreja Da Maria Otávia E chegando na porta Eu disse Tudo bem com a senhora? Ela tudo Meu filho Você veio Falei Eu vim E eu vim para a senhora Orar por mim Eu estava com uma máscara Na boca Eu tinha levado Uma taca de sinuca Na boca Eu tinha estourado Todos os meus dentes A minha beleza Já estava acabando Eu estava com o corpo Cheio de furunculos Estava com sífilis A sífilis tomou conta Das minhas pernas E o silicone do meu corpo Rejeitou Eu fiquei podre O meu cabelo Estava feio Eu estava feio Magro 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 Os peitinhos bem pequenininhos Bem magrinhos Pesando 54, 55 quilos E eu falei Dona Maria Otávia Ore por mim E ela disse essa frase Que eu escuto Até os dias de hoje Você é de Jesus Meu filho E quando ela me chamava De meu filho Você é de Jesus Meu filho E eu não precisava Ouvir mais nada Eu não precisava Ouvir a alabaxere Nem a alabacanta Nem pular no poder Nem rodopiar Nem que Deus Vai me dar casa Carro Família Não existe mais nada Importante nessa vida Do que essa frase Você é de Jesus Porque você olha para o mundo Hoje em dia Você só vê prostituição Perdição Homossexualidade Corrupção Inflamação da carne Aí a pessoa olha para você E diz Você é de Jesus E quando vocês louvavam aqui Eu estava sentado Mas o meu coração E a minha vida Estava dizendo para Deus Assim Que povo bonito Que povo lindo Jesus Povo lindo De Deus Quem já viu meus vídeos Quem já viu Povo lindo De Deus Quem é de Jesus Não é feio Deus dá beleza Deus dá cabelo Deus emagrece Deus dá saúde E quem é gordinho É bonito também E quem é velho É velho e bonito E quem é novo É bonito E a gente é bonito Quem é careca É bonito Quem tem cabelo É bonito também É um povo bem vestido Vistoso Cheio da presença Porque quando a gente está no mundo A gente serve de marionete de satanás Sabe o que é marionete Satanás assim com os dedos Fica te usando É só bebida Até morrer É droga É prostituição É sexo Até não aguentar mais A pessoa nem sente mais prazer Só faz para satisfazer A carne imunda Não sabe Muitas vezes na minha vida Eu não sabia nem por que Que eu estava ali Você está fazendo o que aqui? Eu não sei E eu não sei O que eu estou fazendo aqui E eu só sabia chorar Chorar Saia com um monte de gente Para fazer programas Homens, mulheres, casais Travestis, lésbicas E há aquela opressão Naquela vida infeliz Nossa Flávia Você parece tão infeliz E eu falei Quem é feliz na peste de uma vida dessa? Quem é feliz? Mentirosos Falsos Infiéis Não existe felicidade sem Jesus Não existe Existe prazer Existe gozar por alguns segundos Existe satisfação Tesão Agora, felicidade Eu sei o que é ser feliz Sem ter nenhum centavo no bolso Eu e André sabemos o que é ser feliz Dormindo em rodoviária No Maranhão e no Piauí De, a pessoa vinha aqui Me dá bolo de, 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 o que? Mandioca Mané pelado Mané pelado É, em Goiânia Mané pelado De macaxeira Pra que, amor? Você está me dando esse bolo? Não, Deus mandou te dar esse bolo Glória a Deus Come, amor Que eu consigo passar mais de horas sem fome No Piauí A gente viajou pro Piauí Quatro dias dentro dos ônibus Aquela época que os caminhões Entram tudo de greve Com o tempão Aí eu só tinha 11 reais Aí eu comprei uma coxinha Parti no meio E comi eu e a André Aí nós olhamos pro lado O prato do homem Tinha tanta carne Tanta carne Falei, esfomeado Tu nem vai comer Estudicame Pesteado Pra que tu vai Tanta carne desse jeito? Quem já assistiu aquele filme A vida é bela? Já assistiu? Eu fiquei Deixa a carne Deixa a carne Deixa a carne Deixa a carne no prato Já assistiu a vida é bela? Deixa a carne Deixa a carne O homem levantou Foi embora Eu falei Nossa, deu certo Fui lá Peguei a metade da carne O ônibus está saindo Mas deixa eu comer carne Ele nem boliu na carne E eu comi a carne Ainda dei pra André André Você é doido? Falei Se diverte aqui comigo Vamos dar glória Você entendeu? Hoje não Hoje eu como em qualquer restaurante Como muito bem Xuxi Cachorro quente Eu fui expulso do nordestão Você viu? Você não viu o vídeo não? Eu não falei Eu não falei Restaurante Eu não queimei restaurante Eu fiz um vídeo Lá na frente Deus falou comigo De jeito nenhum Apague que isso não me glorifica Eu apaguei Voltei pro hotel E fui orar Aí depois eu fiz Um videozinho Razoável O diabo usa as pessoas Nós estávamos Parados em frente Cachorro quente Nós estávamos comendo Cachorro quente Lá do lado daquele hotel Jatobá Um hotel amarelinho Passou um rapaz mendigo Moreninho Destruído Igual eu Era Falou Você pode me dar um prato de comida? Não, meu filho Eu estava nervoso Com 350 mensagens Aí eu Meu Deus, André O que foi, amor? Falou O menino me pediu comida Foi Você não deu Eu nunca neguei comida Pra ninguém na minha vida Não, está repreendido Taquei o celular no bolso E corri atrás dele Vem cá, meu filho Pelo amor de Deus Eu nunca neguei um prato de comida Embora eu sei Que tu é um drogado Sem vergonha Cara de pau E ele ficou olhando pra mim Assustado Aí eu já falei pra ele Eu era pior do que tu Eu era travesti Bandido e drogado E ladrão E Jesus me libertou E vai te libertar Ele fechou os olhos Começou a chorar Agora vem aqui Vou que eu vou pagar Uma quentinha pra tu Aí entra no resto Não, a gente faz quentinha aqui não Vai ali No Joel Aí fui no Joel Não, a gente não faz quentinha aqui não Vai no Nordestão Aí eu entrei naquele Nordestão lá No restaurante Aí existe um senhor lá Cheguei Meu senhor Você pode fazer uma quentinha pra mim Uma marmitex Pra esse sim Um menino que está lá fora Ele Não, a gente não faz quentinha à noite Nem marmitex E os pratos aqui É muito caro E salgado pra você Falei Oxê Salgado pra mim Por que é infeliz? Endemoniado Tu acha que eu não tenho condição De pagar um prato de comida Fim da peste Véi, sem vergonha Mas eu briguei tanto com esse homem Aí a irmã gritou Pastor Flávio Viu? Mas você fala Pastor você acalma Acalma nada Eu dou uma surra Tu trata o menino E é pra aquele menino Você vai fazer Aí briguei com esse homem Aí briguei com esse homem Aí quando eu fui embora Que eu já tinha desistido de brigar Ele corre atrás de mim Pra me bater Eu falei Pronto O diabo não para Não larguei meu óculos no capô Falei Quer brigar? Vamos brigar? Vê se tem alguém filmando aqui Vai aparecer amanhã no TikTok No Kawai No Youtube Pastor Flávio Amaral Se atraca em Aracaju Aí o pastor Flávio Liga pra mim Cancela a agenda Que tu é muito brigão Aí não briguei Não, saí correndo Não, eu vou brigar nada Vou sair correndo E corri E botei o menino Aí tinha uma Aí a menina no Cachorro Quente Era lésbica, né? Feia Feia e lésbica Falei Vem cá Bicha feia Vem aqui Faz um Hã? Boazinha Mas feia Aí faz um prato de comida pra ele Tá bom? E vamos ali conversar nós dois E ela Vamos Você é engraçado e legal Falei assim Você não sabe de nada Viu? Ó Na orelha dela Na cozinha E ela Nossa, me dá o seu canal Me dá o seu número Nossa, eu preciso tanto Nunca vi na minha vida Falei Deus vai te libertar Amém E ela Eu creio Deus vai te dar beleza E ela Nossa Eu creio Deus vai te dar saúde Vai te dar cabelo Que tu não tem Viu? Vai te dar beleza Vai te transformar Tu vai ser uma mulher de Deus Amém A palavra tem poder A palavra tem poder A gente tá vendo um monte de crente sem vergonha Bocudo Linguarudo Que só deseja o mal Você abre a internet É missionária E o mundo vai acabar depois do carnaval Vai acabar nada, diabo Ah, vai sair peste O tsunami vai invadir Tá queimado Povo ruim Se fazendo de profeta na internet Que vai acabar nada Imagina o tanto de gente orando Chorando Gemendo Pra Jesus voltar Pra ser liberto E vai acabar O tsunami vai comer o Rio de Janeiro Tá cheio de crente no Rio de Janeiro Tá cheio de travesti Bandido Drogado Clamando por Jesus Eu sei do que eu tô falando Falei Para de falar besteira na internet, gente Vai pras profecias na Bíblia A palavra tá na Bíblia Não vai acontecer nada Até Jesus colher todos Tá em Lucas 20 Eis aí os filhos que o Senhor me deu Nenhum vão se perder Se você ficar olhando pra aparência Jesus disse pra julgar com reta justiça Não é porque a pessoa é feia Gay Bandido Drogado Não julga isso não Fala de Jesus Que o papel de convencer É do Espírito Santo Amém E o papel de apontar Acusar Difamar É do diabo Eu tô te falando Pra quê? Por que que aconteceu Tudo isso na minha vida? Foi porque meus pais pecaram? A maldição visita Isso é isso que você tem que estudar Fazer um estudo bastante Eu fiz uma semana de seminário com a Tânia Tereza Fiz Jocum Clínica da Alma Participamos de quatro casamentos família Fui fazer teologia Já sei que a maldição visita as bênçãos também Amém A Deus A Deus E ande nos caminhos dele Dificilmente vai acontecer coisa ruim com você Pode acontecer Mas Deus te dá o escape Você entendeu? Ai Jesus não bote nenhum urubu na minha vida Não deixe Sopra E esses gavião também Só homem de Deus Nada de gatinho Homem de Deus Que os gatinho arranha Machuca Maltrata Depois vai embora É isso que gatinho faz Tá? Quem espera Tem o direito de escolher Então é isso que os jovens não aprendem Pega tudo Todos É uma lei agora Use-me, abuse-me E jogue fora Aí quando vem pra Jesus E nos pés do pastor Flávio Lascado Ainda fala pregue o amor Faz o L Lascou Vem destruído de pecado E quer que as coisas acontecem De um dia pra noite Querem ser tratado como reis e rainha Que bote o tapete vermelho pra passar Vem aceitar Jesus como salvador Amanhã você vai ganhar um carro E depois da manhã uma casa Semana que vem você já vai ter dois filhos E o ano que vem você vai viajar pra Dubai Este é o Deus que eu quero E não é bem assim Não é bem assim Não é? Esse é o Deus da concorrência Nosso não O nosso Deus é se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Mudar Porque ninguém muda Só muda quando quer Se converter Você não vai esperar o Flávio Eu, você Ninguém te converter É você que vai se converter É você que tem que parar de pecar É você que tem que parar de mentir De enganar E de se enganar Somos nós que temos que parar de pecar Somos nós que temos que parar de pecar Meu Deus Uma vez eu fiz um vídeo e falei Irmão, você aceitou Jesus 32 vezes? Eu falei Uhum Eu aceitei Jesus 32 vezes, minha filha Mas não é Jesus que eu tinha que largar Era o pecado E quando eu pecava hoje Amanhã eu já estava na igreja Aceitando Jesus de novo A irmã me falou assim Mas tu estava aqui semana passada Aceitando Jesus Tu já desviou? Eu falei Eu desviei Eu já vim aceitar de novo E aí eles nem já viravam as costas para mim Não vai fazer oração em mim não? Ora nele, pelo amor de Deus Quando eu vou lá agora Ela morde ela Eu amo você Eu lembro de você Uma vez eu fui buscar droga Eu estava na igreja Já não era mais travesti não Só que eu não conseguia me firmar Aí eu estava usando droga com os travestis Os gays na rua Só não estava Ninguém tocava no meu corpo Porque eu não queria mais Tomei nojo do pecado Mas eu ainda era viciado em drogas e bebidas Eu não conseguia Foi muito difícil largar droga e bebida Deus vai falar Deus vai tocar Deus vai te mostrar Eu entrei na igreja e falei assim Ora por mim Os irmãos estavam orando Aí a irmã falou Corta aí aquelas irmãzinhas bem fervorosas Quer aceitar Jesus como salvador? Eu falei Eu quero Você vai aceitar Jesus como salvador? Eu falei Eu vou Aceitei Jesus como salvador E agora? Você vai para onde? Eu vou lá na 3 da Ceilândia Que era uma quadra mais perigosa Eu vou lá buscar droga para mim Você é doido Você acabou de aceitar Jesus como salvador Você vai usar droga? Eu falei Eu sou viciado irmã Eu vou usar minha droga E Jesus vai me pegar Irmã Isso era 9 horas da noite Quando deu 10 para meia noite Eu olhei no meu relógio Um relógio bem de plástico da feira Isso aqui foi presente de pastor Lá do Rio de Janeiro 10 para meia noite Eu vi as pedras sim Os travestis se entortando na minha frente Eu só levantei e falei Tchau para vocês Vai para onde Flávio? Eu vou me embora Você é doido Você nunca saiu assim Eu falei Tem sempre a primeira vez A gente parar de vez Aí o Hudson Que é a Ninete Um travesti Falou assim para mim Você ficou Flávio você mudou tanto Tem certeza que você vai embora Você não vai ficar com a gente até de manhã Eu falei Eu não vou não Eu aceitei Jesus como meu salvador Eu tenho que parar com isso E saí andando E não voltei nunca mais Nunca mais eu voltei Eu não quis mais Eu falei Eu não quero mais Chega Chega de usar droga Chega de beber Chega de viver em pecado Chega de coxinhar em dois pensamentos Chega de estar na igreja De estar no mundo Chega Tem coisa que a pessoa tem que parar Tem que parar E não é a igreja Que a pessoa tem que abandonar O que você está falando aqui Pecou Vem para a igreja Aqui é lugar de gente sem vergonha É Aqui é lugar de quem não presta Isso aqui não é tribunal É hospital Da boca do homem que estava tocando aqui Sai palavras Flui Rio de água viva Da boca dos profetas Aqui na frente Flui O diabo é que tem que sair da minha E da sua vida Satanás que tem que sair da nossa vida E vence Aquele que persevera até o fim Não vence quem desiste Jacó não venceu Porque lutou com o anjo Ele venceu porque Não deixou de lutar Até o fim Lutou até o dia raiar Até o anjo desistir dele Tá bom Eu te abençoo Eu mudo teu nome Como é que é teu nome Ele enganou todo mundo Lê a bíblia Gênesis 32 até 37 Enganou o pai Enganou o irmão Enganou o sogro Enganou muita gente Meu nome Caloteiro Sem vergonha Mas quando estava na frente Do anjo Como é teu nome É Jacó É Jacó Não vai te chamar mais Jacó Mas Israel Viu? Então eu estava cansado Com 29 anos Eu levantei minha mão para o céu Pela milésima vez Que foram muitas vezes Eu fiz uma oração para Deus Eu não nasci assim Eu disse isso para Deus Eu não vou falar para o pastor Flávio Para as igrejas Em televisão Podcast Famoso Político Eu disse isso na Câmara Distrital Teve até uma juíza que falou É É muito pesado Mas é o seu testemunho de vida Você não pode mudar Eu falei Não posso Eu posso mudar O que eu sou hoje O meu passado não E o meu presente Eu decido O futuro Deus está escrevendo Amém Eu não nasci viado Nem ladrão E nem drogado Chega de ser escárnio De satanás Chega de ser humilhado Eu sei que vão passar na minha cara O teu passado te condena Condena não Diabo Romanos 5 Nenhuma condenação Está para quem está em Cristo Jesus Que não anda mais Segundo a carne Mas anda com o espírito É claro que a gente dá lugar à carne É claro que a gente erra Mas não desista de Jesus Na sua vida nunca Não desista Aqui hoje Vou levantar uma geração de missionários Não é em Dubai Mês passado Pastor Leonardo Um amigo meu lá De Campinas Ligou para mim E falou Flávio Pastorzinho Flávio Tenho uma promoção para você Falei É mesmo É A viagem 28 mil reais Para o lugar dos sonhos Pastor Leonardo Renova turismo Falei Ai para onde? Eu vou Eu vou Eu vou fazer 12 mil Para 10 pastores Doze Você paga mil por mês Sem juro Falei Estou dentro Pode colocar meu nome Eu vou Hotel Comida Tudo pago Tudo pago Oxi mil reais por mês Eu dou conta Pode ficar tranquilo Pois é Vamos eu Vai ser 10 pastores Nós vamos para Dubai Eu falei Vou nada Ah me poupe Fazer o que em Dubai Levar terra na cara E ver prédio bonito Ah me poupe irmão Eu estou pensando Que eu vou para Israel de novo Para o Egito Para alguma terra santa Para algum lugar Para os ribeirinhos Amazona Para qualquer lugar Que tenha gente Para eu pregar Credo pastor Todo mundo está adorando Menos eu Eu não gosto desse lugar Não quero nem de graça Eu não vou Não Você me dá 12 mil Eu ainda não vou Que eu tenho mais o que fazer Me dê 12 mil Que eu vou tirar o peito De um rapaz E ele ficou morrendo de rir Não vou irmão Eu não estou preocupado Em ir para Dubai Nem para os Estados Unidos Não Eu quero ir para a Europa Pregar na rua dos travestis Qual é a tua missão? Qual é o teu dever? Não é vir esquentar banco não Viu? E nem ficar mais bonita Já está todo mundo aqui Muito bonito Só cuida mesmo da saúde Viu? Porque às vezes Por fora está lindo Mas a carcaça por dentro Está quebrada Então começa a cuidar bem da saúde Muita saúde Muita saúde para nós tudinho Viu? Quero não A partir de hoje Quando você vê Ó A gente foi lá para Aquele lago lá Quem veio atender nós? Aí vem Falei Vem cá Bonitinho Chorce Toda rocha É tu mesmo E tinha um laço na cabeça E uma Parecia uma libérula Falei Vem aqui Peste dinheiro aqui de mim Me abraça Vem aqui Não foi amor? E ele veio Aí eu abracei Colei Falei Sabe que eu te amo Ele É mesmo Falei amo E vou levar você para a minha casa Ah você está falando sério Falei eu estou Olha aqui minha esposa Minha irmã Minha filha Anote meu número aí Você vai trazer O que nós pedimos? Eu nem lembro Que André que pediu a comida Quando juntou Porque eu fui ver Todos os garçons Eram gay Não era não amor? Todos E um mais lindo do que o outro Juntou uma roda Todos Todos os garçons Do Tambaquis lá Falei Vem cá você também Vem cá você Só peguei minha foto Falei Olha como eu era Meu Deus Olha como ele era Falei Vem barbuleta Jesus vai libertar vocês O outro falou assim Meu sonho é sair dessa vida Aí Satanás Sabendo disso Há 10 15 anos atrás Usou meu tio Minha mãe Irmão Vizinho Amigos Colegas de trabalho Que eu era cobrador Na escola Que eu estava estudando Cala a boca Não fala teu testemunho não Que vergonha Não fica mostrando Essas fotos Para ninguém não Aí eu falava É mesmo É E aquilo não entrava Dentro de mim Homens de Deus Pregava muito bem Na igreja Falava em língua estranha Sapateava Ei varão Tu aí ó E eu levantava a mão Deus Manda eu te dizer Eu falava Lá vem porcaria Lá vem esse diabo Lá vem Satanás Usar o nome de Deus Não mostre Nunca mais Suas fotos Não conte mais testemunho E Deus não quer Que você pregue a palavra Ah você pensa Que é brincadeira Estou mentindo amor Eu falo É mesmo irmão Toma vergonha Na sua cara Demônio Eu te repreendo Em nome de Jesus Cala a boca Vai pregar a palavra Ele virava as costas E saia Que eu não aceito não Viu Não tem esse negócio Eis que eu te digo Que eu te boto Para correr já já Que eu acredito É na bíblia Não tem que Enchiar igual Panela de pressão Na minha ouvida E nem rodar Igual o peão Da casa própria Aqui não Macumbeiro góspio Que é o que mais Tem nas igrejas Hoje em dia Não é não? É Eu fui pregar Lá no Maranhão No Codó Pregamos Numa cruzada No meio da rua Cheio de travesti Gay Um monte Aceitou Jesus O homem Saiu com a faca Tirou a mulher É dele de lá E eu já peguei A vassoura Barguei o microfone E peguei o cabo De vassoura Não tu é doido Se ele vem para cima De mim Eu dou cabada nele Ah mas tu não é crente Mas não sou burro De levar a facada De apanhar desse homem Falei Mulher Deus te proteja Desse demônio Aí ele botou a faca Você falou Olha que a Paula Na tua orelha Miserável Deus vai libertar ela De tu Miserável Aí o cara Falou assim O homem mais rico Da cidade Quer falar com você Olha varão A gente vai te ofertar Bem pouquinho Que a igreja é pobrezinha Eu falei Se preocupe com isso Não irmão Que eu estou na presença De Deus Eu não me preocupo Com nada O dia de amanhã Pertence a Deus Aí lá vai eu sair Com o mais rico A casa dele Um palácio Tão grande Na cidade Não tinha nada Na casa Um monte de carro Na garagem Aí eu entrei Quando eu entrei Na casa Falei Ah meu filho Dorme ali No outro quarto Eu falei pra ele Fedendo Fedendo Sua casa está fedendo Fedia a enxofre A imundice Aí ele falou assim Olha Passei minha vida Todinha traindo A minha mulher Todinha Todinha Comandante da polícia O homem mais rico E poderoso Da cidade Sou eu Eu que mando Em deputado Eu que mando Em tudo aqui A minha mulher Levou chifre A vida inteira Falei Por isso que tua vida Está miserável assim Primeira oportunidade Que ela teve Ela se separou de mim Casou com outro homem Está muito feliz com ele Falei Que mulher maravilhosa Que mulher bem-aventurada Ela não aguentou mais não Ela se separou de mim E me largou E hoje ela está casada Com outro homem Eu falei E você Vai ficar sozinho Pelo resto da vida Ele falou Verdade Eu vou Eu fiz um voto com Deus Vou ficar Vou vender tudo Que eu tenho Vou cuidar do meu filho Que é mais novo E vou ficar sozinho Até aí tudo bem Aí Eu Pensando que o homem Ia me abençoar Não porque Deus Me usou para ele Nada disso Porque o outro pastor Já tinha colocado No meu coração Que ele ia me ajudar Porque eu precisava De ajuda Ele Eu tenho uma coisa Para te falar Eu falei Pode falar Já estava falando Em língua estranha Dentro do carro Tudo na carne Deus mandou eu te dizer E se não for Deus Ele vai me cobrar Falei Pois diga Nunca mais pregue Girei para a cara dele Num carrão Viu que ele estava É mesmo É Nunca mais você pregue Nunca mais conte Seu testemunho Nunca mais mostra Essas fotos Para ninguém Você é uma vergonha Sua mulher linda E ela não merece Ser envergonhada Desse jeito Irmão Eu desci do carro Desse homem Vendo estrela De tanta raiva Que eu fiquei Aí fui lá Para o outro pastorzinho Ele estava num siena branco Entrei no carro dele Vamos logo embora Que eu quero tomar banho Vim pregar na cruzada Era o segundo dia E aí Ele te abençoou Eu falei Tu não sabe o quanto Ele vai vir Para o culto à noite Vai, vai Que ele não falta um culto Eu falei Que ele venha Porque ele vai me pagar caro Que esse infeliz venha Mas me conta Se ele te abençoou Eu falei Eu já sou abençoado Fique em paz E está Afinal de tudo Quando ele viu Um monte de travesti Um monte de gay Vindo para frente E alotou A avenida É só o que tem no Maranhão Quem é Maranhão aqui? Tem ninguém não? Posso xingar o povo do Maranhão? Xingo não Não xingo ninguém Porque o Brasil é maravilhoso O Brasil é lindo Maravilhoso Eu parei de falar mal do Brasil Porque eu fui para fora do país E vi que o Brasil é maravilhoso Tá? Parei de falar Antigamente eu tinha a língua do tamanho Da Daía Eu falava muito mal do Brasil Mas eu viajei para a Alamanha Suíça Fui para a Arábia Saudita Egito Fui para a Turquia Istambul Fui para a Capadócia Dei de balão Fui para Israel Nem café tem lá Falei O cão que vai morar aqui Sem lugar Sem café Eu não vivo sem café Meu irmão Não tem carne nesse lugar E um monte de homem fedorento Com os dentes podres E as mulheres cobertas até os olhos Você não vê nada na mulher Um bando de gente louca Na Alemanha Ninguém conversa com você Ninguém te fala nada O cão Não Amo o Brasil Amo o Nordeste Amo o São Paulo Eu amo aquele povo louco do Brasil Deixa eu voltar para a minha terra Quando foi a noite Eu preguei, 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 preguei Quando fiz o apelo Vinha eram dois travestis Uma lésbica E um monte de guias Aceitaram Jesus E eu falei Vire aqui E o homem estava sentado Lá onde tu está Falei Agora tu levanta aí Coronel De meia tigela No microfone Ele levantou com o ar Com o semblante já vermelho Chorando Ele chorou o culto todo E eu falei Quem é Como é Que eles vão se libertar Se não há quem pregue Se não há quem mostre Que dia Que o pastor Flávio Vai vir aqui Na igreja Falar o que eu falo Porque não é Não foi E não teve A experiência Que eu tive na vida Agora Quem tem mais de 40 Levanta a mão Confessa Há 30 anos atrás Você não via esse tanto de gay No meio da Rorão Há 30 anos atrás Você não via as mulheres Virar homem não Vocês já viram a Manuela Me dá Meu celular Corre na mão Destrava aí 13, 26, 7, 6 Pega a foto da Manuela Ah é Meu celular está aqui Seis vir Isso aqui Eu não acreditei Eu que sou acostumado Com esse tipo de coisa aqui Eu não acreditei nisso aqui Eu falei Não menina Eu só acreditei Porque ela foi para a praia Comigo E quando ela saiu Da água Que o short colou nela Eu Tu é mulher mesmo? Ela Eu sou pastor Olha como é que a menina Chegou lá em casa Isso é uma moça É uma moça Eu levei ela na barbearia Para tirar a barba dela Foi uma luta Ela desceu toda machudinha Lá em casa Com o short assim Aí desceu lá Olhou para mim Para a cara da André E disse Pastor Dá para você comprar Umas calcinhas para mim Eu falei Agora tu vai usar calcinha Capeta Porque eu estava cansado Eu ia saber Que hora que tu ia mudar Porque o que você Pode mudar Você tem que mudar Aí Isso aqui Olha ela Depois tirou a barba E ela ainda não está E olha como ela Já está ficando Mas isso é peruca É peruca É peruca e maquiagem Aí mês que vem A gente vai botar aplique Entendeu? Ela já está tomando Os hormônios femininos Ela já está Ficou em peito Nós pagamos 12 mil Para colocar o peito nela É uma achuda feia Que só o cão Eu falei Você é horrível E eu não Você só tem a carinha De homem bonito Mas você não é homem E o seu corpo É todo estragado Eu baixo a bola deles Porque eles vêm Pastor achando Que é alguma coisa Você não é Primeiro lugar Você não é homem Minha filha Você é mulher E feia Viu? Porque não tem bunda Não tem peito Não tem perna Não tem nada Vamos te ajudar A virar uma linda Mulher de Deus Porque a gente tem que quebrar isso Satanás colocava na minha cabeça Que eu era linda E de homem eu era feio Não, demônio Sou bonito do jeito que Deus me fez Eu sou bonito É homem Você entendeu? E aí a Manuela Passou nada, minha filha Você não é homem Você tem vagina Você não tem Um corpo de mulher linda Porque você destruiu O seu corpo E até de homem Você é horrível Nossa Ai Andréia Eu quero arrumar meu cabelo Meu rosto Eu quero ficar linda, linda Não foi amor Porque eu não deixo Satanás enganar meus meninos E lá em casa tem Ex-travesti Ex-bandido Ex-drogado Tem tudo Está lá em casa Eu fiz um voto com Deus O senhor me dá uma casa Que eu prometo Em nome de Jesus O senhor me deu Uma quantia Um valor Eu falei Não, eu não vou gastar esse dinheiro Eu vou comprar um bom carro Eu tinha um carro velho Que eu ganhei Um Duster Na época Falei Está pipocando esse Duster Vamos comprar um melhor Um melhor para viajar Né? A irmãzinha gritou Fui comigo O diabo usa, viu? Pede a Deus Nem é que seja um fosquinha Falei Para trás de mim, Satanás Fosquinha não Eu te repreendo Não vem? Ah é? Não quer fosquinha? De jeito Por que eu tenho que andar de fosquinha? Para ficar parado lá nas estradas Pipocando de ódio Eu não Eu quero um carro 2.0 Um Compass Um Jeep Uma coisa que ande Que corra Nas estradas É que eu enche De gay Travesti Bandido E drogado E leve para Jesus Como é que vai entrar no fosquinha? É doido Pipoca Tu nem anda Está queimado Sou colecionador Não Deus me deu o carro Que eu pedi Eu orei a Deus Eu botei meu joelho no chão E pedi 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 mal Para usar nos seus deleites Mas quando você pede Para usar na obra de Deus É deferente Viu minha avó dizer isso? É deferente Não é pastor? Então eu peguei o dinheiro Comprei um carro Peguei o dinheiro Comprei um lote Bem grandão Arrumei a casa velha Que eu comprei Que a metade do dinheiro eu tinha A outra metade Foi um casal que me deu E falei Agora amor Ela queria não Você acha que a Andrea queria? Ela morria de medo Hoje A minha esposa é apaixonada Por essa obra E os meninos amam Elas chamam ela de mãe A Manuela O Alif O Rick O Mike O Danilo Todos os nossos meninos São centenas De rapazes e moças Aí eu entendi Pastora linda Por que Que tudo isso aconteceu Na minha vida Para que se cumprisse Na sua vida As obras de Deus Então você pare de questionar Por que engordou Por que emagreceu Por que perdeu dinheiro Por que saiu do emprego Por que isso não deu certo Por que aquilo não deu certo Por que tudo na sua vida É com o propósito de Deus Acredite Outra coisa É para tu tomar vergonha também É para tu aprender a ter atitude É para você ter a iniciativa Deus A Bíblia diz Em João 4,24 Eu estou inclinado Olhando Procurando Porque é tanto Tanta 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 gente Procurando Quem são os verdadeiros adoradores Porque os falsos Teu monte No carnaval Nas festas Gosp Carnaval Gosp Arraial Gosp Capeta Gosp Inferno Gosp Teu monte Mentindo Enganando Falando Fazendo o voto Salmo 121 A irmã falou isso para mim Falei Isso é ridículo irmã Palhaça Isso é feio Voto de Salmo 121 Na internet Vai orar Jejuar Buscar a Deus Fazer o voto Da idade de Matusalém É Tem que fazer o voto Da idade de Matusalém Novecentos e tantos reais Não fica ninguém na igreja Eu disse Faz Isso é feio A Bíblia fala Dê Com amor E com alegria Abençoe a obra E ajude Construir esse templo Além disso Está andando na rua Faça em casa Marmitinha Bolo Deixa guardadinho Sai três Quatro Grupinhos de irmã Não fica batendo na porta Da casa de ninguém Vá nas ruas Dá um bolo Um guaraná Um café Um copinho Um kitzinho Ajunta a igreja E fala Jesus vai te libertar É mesmo Vai Vai Eu conheci o pastor Flávio Amaral Era igualzinho a você Ah sim A Andréa dentro do banheiro Falou para o travesti O meu marido era igual a você É o que? Igual a mim? Travesti? Era Aí Mostrou a foto para ele Não Eu também quero Eu quero esse Deus Eu quero Como é que ele conseguiu? No super pop Três travestis Olhou para mim No programa da Luciana Gimenez Falou Não é irmão Você acha que uma vez Gay Gay para sempre? Eu falei De jeito nenhum Eu era travesti Jesus me libertou Como assim? Falei sim Travesti Olha o tamanho do pitel Que Deus me deu ali Tamanho Da mulher que Deus me deu Parem com isso Jesus liberta e transforma E o desejo E a vontade Renove a sua mente Renove Mude seus pensamentos Para que você conheça O que é bom Agradável E perfeito Perfeito é O último Não tem nada acima de perfeito Só Deus O que é perfeito É a vontade De Deus Deus abençoe vocês Obrigado pela paciência Pelo carinho Desculpa Se eu falei alguma coisa Que não devia Da próxima vez Vai ser pior Deus abençoe você Prepare Porque na inauguração Da igreja Ele me diz Eu vou estar lá Viu? Se eu não for o preletor Eu pego o brincofone E falo do mesmo jeito Eu quero oportunidade agora Eu quero oportunidade agora E você tem que bater Você tem que correr Você tem que ir atrás Você tem que insistir Você tem que persistir E você tem que perseverar Naquilo que você colocou No seu coração As palmas Louvo Senhor E eu agradeço Essa rica Oportunidade Deus abençoe sua vida Glória a Deus Obrigado Vamos ficar de pé Vamos orar Levantem suas mãos para o alto Eu quero fazer algo Que eu faço sempre Nas igrejas Você não vai orar por você Nem pela sua casa Deus guarda Você está aqui Tenha fé nisso? Tem fé nessa palavra? Amém Você vai Levanta a mão Levanta as mãos mesmo Quem conhece gay Travesti Drogado E lésbica Isso Da família Vizinho Na escola No trabalho Amigo Cabeleireiro Amo demais Meu cabeleireiro Meu cozinheiro Meu isso Meu aquilo Pensa nessa criatura Porque todos os caminhos Levam a Deus Todos Todas as religiões Todos os caminhos Todas as religiões Levam a Deus Mas só Jesus Cristo Leva ao Pai Enquanto eles São criaturas Que Deus Vai requerer Nós Somos Filhos Onde nenhuma Onde nenhuma Condenação Há para quem Está Nele Então Cada um Desse aí É Mateus É Lucas É João É Maria É Manuela É Suzana É Isabela É Catarina É Jaqueline É Paulo Pedro João É Davi A maioria A maioria É filho De crente A maioria Tem até Nome De crente Moisés É muito Forte Deus Viu É muito lindo É muito lindo 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 A pessoa Escolhe o nome Dos filhos A irmã Escolheu o nome Dos filhos Moisés E Pedro E pegou Moisés e Pedro Fumando maconha Meu Deus Mas eu te escolhi Eu te ungi Mas por que Que meus filhos Estão na maconha Meu Deus Eu coloquei O nome da minha filha De Esté Estré Estrela É Rainha E a minha filha Quer se chamar Estevão Está queimado O diabo Coloquei O nome da minha filha De Joana E ela quer se chamar Jair Está queimado Está anulado Essa palavra Eu fui preparado João 15 16 Não foste vós Que me escolheste Mas eu escolhi a vós E escolhi Para que vades E deis fruto E o fruto Que estiver em vós Permaneça Afim de tudo Que me pedisse Em oração Crendo receberei Jesus Eu sou Este quem Travesti Lésbica Bandido E drogado Eu sou Pai Esse jogado Na rua Eu sou Cada um De nós Aqui É um deles Cada um De nós Aqui Cada um De nós Aqui Pai Estamos Representando Eles Nos liberta Da masturbação Da pornografia Da imoralidade Sexual Só o Senhor Tem este poder A nossa mão Os nossos pés A nossa boca O nosso pensamento É mau Deus conhece O meu coração Conhece É perverso Mais do que Todas as coisas Meu Deus Toca na saúde Toca na mente Visita As cracolândias Do Brasil Visita As ruas Famílias Abandonadas Jogadas Na rua E os filhos Crescendo Na homossexualidade Vítimas De pedofilia Abusos Sexuais São milhares De meninos E meninas Que passaram E passam Pelo que eu passei Pai Hoje este culto É diferente Este culto Pai De adoração Ao Senhor É para clamar Pela tua misericórdia Na vida deles É para clamar Pela tua misericórdia Nós somos um povo Que clama o Senhor Sim O templo verdadeiro Não são paredes Isto aqui é só uma reunião É um culto a Deus Mas o verdadeiro templo Está sendo profanado Nas ruas Está sendo estuprado Nas ruas Está sendo saqueado Nas ruas A verdadeira Igreja Do Senhor Está sendo invadida Nas ruas Do nosso Brasil Em creches Alfonato Escolas E na política Estão criando Leis Do inferno Para destruir A igreja Do Senhor Que são O futuro Da nação Os nossos Pequeninos Ai daqueles Pai Que tocarem Nesses pequeninos Por isso Nessa igreja Aqui Essa igreja Linda Clama Pela tua misericórdia Apresente a Deus Em oração A vida do Estevam Do João Da Maria Do Moisés Do Lucas Do Mateus Do Davi Do Miguel É Do Raimundo Francisco De todas Essas crianças De todas As meninas Radassa Apresente a vida Da minha filha A vida da Esté A vida de cada criança Mariana Ana Lívia Ana Alice Sofia A vida de todas As nossas crianças Pai Maria Eduarda Maria Regina Maria Lúcia Alice Alana Todas as nossas crianças Todas do nosso Brasil Visita Espírito Santo Espírito da vida Assopra o espírito Da morte Da homossexualidade Da prostituição Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Nós clamamos ao Senhor Nesta noite Pelo verdadeiro Avivamento Que é a presença De Deus Na vida dessas pessoas Pelo avivamento Que é o arrependimento Vai Pai Visita cada vida Em nome de Jesus Visita nossos lares Guarda nossa casa Sim Jesus Pai Abre portas Para as pessoas Que estão precisando De emprego E vão aqui Contar testemunho Pai Abençoa vidas Aqui neste lugar Abre portas Pai Entrega sim Para cada um Que merece E precisa E para a tua glória A chave do carro A chave do seu apartamento Do seu lote Visita o estômago Visita a tiroides Visita o coração E o sangue De cada um de nós Vai expulsando Toda a enfermidade No nome de Jesus Dá vigor Aos que estão Cansados Dá força E coragem Para os que tem Preguiça Que não é de Deus Toma nossa juventude Nas tuas mãos Repreende o espírito De rebeldia E de desobediência Na vida De nossos filhos Coloca as palavras De mansidão Em nossa boca Educação Pai Visita as escolas Em Aracaju Visita Pai Visita nossos lares Em nome de Jesus Agora olhe para mim Tem alguém aqui Que está se sentindo Fraco Falho Quer conciliar com o Senhor Tem alguém Que nunca entregou Sua vida para Jesus Entregar sua vida Para Jesus Não é apenas Levantar a mão Viu É Se aliançar com Ele O cristianismo Não é uma religião É um estilo de vida Nós não vivemos religião Religião mata Religião destrói Religião divide Religião cria Placas Dogmas Não Nós somos a igreja De Jesus Cristo Nós somos a noiva De Cristo Seguimos o evangelho De Cristo E temos um estilo De vida diferente Esse negócio aqui Eu não posso Nada na vida Pode Você pode até tudo Só não pode entrar no céu Então tem muitas coisas Que não nos convém Tem muitas coisas Que a gente tem que aprender A fazer Diferença Na terra O povo de Deus É a luz do mundo Hoje Enquanto Jesus está aqui Em nós Nós somos luz do mundo Somos sal da terra Tem alguém que quer Entregar sua vida Para Jesus Porque ele já te aceitou Ele morreu por você Ah pastor Preciso resolver problema Não vai resolver Enquanto você não Entregar sua vida Para Jesus Para de fumar De beber De pecar Nada Podeis fazer Sem Jesus Tem gente que quer Se consertar Não Quem conserta Vaso ruim É Jesus Quando eu melhorar Quando eu tiver tempo Ei Quem determina o tempo Na tua vida É Jesus Eu lembro que uma vez Eu e Andréa pregando Lá na Bahia Em Mucuri A mulher falou Não quando eu parar De fumar Eu venho Para Jesus Eu falei Vai não Você vai vir agora Se fumando E quando a gente orou Ela caiu Derrubou a Andréa também Quase que eu jogo Um balde d'água nela Quando ela levantou Ela disse Eu vou parar Em nome de Jesus Porque é com decisão Que você larga O pecado e o mundo Em nome de Jesus Essa palavra é para mim E essa palavra é para você Todo mundo é cristão Você já entregou Sua vida para Jesus Então Que diabo Bate e retirá Da sua vida Mulher de Deus Viu E pregue para os meninos Não tenha medo Não tenha vergonha Vão rir da sua cara Vão zombar de você Mas fizeram com Jesus E com os discípulos também Nós vamos ser zombados Vamos ser escárnio Motivo de zombaria Tem nada não Minha filha É melhor agradar a Deus Do que agradar ao mundo Obrigado Jesus Obrigado pastores Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus